De certa forma, nós somos como marionetes e as pessoas nos controlam a esse marionete. Eles estão aqui no controle e diz, sorria, fique triste, fique bravo. As pessoas mais íntimas nos controlam como se fôssemos marionetes e nós vamos respondendo ao mundo a esses impulsos, daquilo que vem de fora nós e que tem reverbera naquilo que temos em nós. E ela diz, existe um caminho, um caminho de libertação, que nós vamos chamar que é o Zen Budismo, que é a meditação. Um caminho de você perceber quem você é, o que você é, e perceber a resposta que você quer dar ao mundo, não a reação. Reação é marionete. Me puxou, levanto. Me empurrou, empurro. A resposta que você quer dar ao mundo, você escolhe. Você escolhe como pensar. Você escolhe seus pensamentos. E aí a gente vai entrar um pouquinho no que nós vamos chamar preceitos, que é uma vida ética e que tem a ver com vocês que estudam yoga e se interessam pelo yoga, com Patanjali. Patanjali é o grande sistematizador do yoga, né? E ele vai falar que nós temos várias coisas dentro do yoga. Ele vai dividir isso em oito aspectos. Lembram disso? Yamas e niyamas, que é a vida ética. A que que eu vou estimular em mim e o que eu não vou estimular em mim? Então eu vou estimular em mim o contentamento com a existência. A pureza. O prazer na tranquilidade. E o que que eu não vou estimular em mim? A rinça, né? A violência. A não violência. Então nós vamos ver que tem algumas coisas semelhantes. Nós começamos por uma vida ética, por princípios. Princípios pelos quais eu quero reger a minha vida. E essa minha vida que eu vou reger por determinados princípios, vai me transformando. E vai transformando a minha volta. Não porque eu vou exigir dos outros. Não porque eu vou lutar e brigar. Não porque eu vou causar conflito e braços de ferro. Mas porque eu vou manifestar alguma coisa. E que mesmo as outras não me sigam. Não fico preocupada tanto com isso, de querer convencê-los a fazer o que eu estou fazendo. Mas de mostrar um caminho. Então nós temos primeiro a vida ética. Dentro do budismo a gente vai dizer o seguinte. Não faça o mal. Faça o bem. E faça o bem para o maior número de seres. Parece muito repetitivo, mas não é. Um é não fazer o mal. Não faça nada que seja prejudicial. Se você não faz o que é prejudicial, você diz, então estou fazendo o bem? Não. Eu posso não fazer nada bem. Eu posso apenas evitar o mal. Aí vem o segundo. Faça o bem. Mas eu posso fazer o bem de uma forma egóica, pensando em mim, o que é bom para mim. Mas eu tenho que dar um passo adiante. Faça o bem para todos os seres. Todos os seres incluem o plástico. Porque nós temos uma ideia que o plástico não presta. Criamos certas fantasias. Tudo que existe aqui, criado por nós, ou não criados pelo ser humano, faz parte da vida da Terra. Como que nós aprendemos a reciclar? Hoje fazemos camisetas de garrafa pet, né? Fazemos lustres de casa pet. Construímos casas com aquilo que nós dizíamos que era o lixo plástico que devia ser evitado de toda maneira. Agora, nós podemos reciclar. Nós aprendemos a reciclar. Nós temos uma capacidade de inteligência e de criatividade, o ser humano, que deve ser muito usada e aprimorada. E não limitada. O que é a natureza? É a vida. É a vida nas suas múltiplas formas. O que o ser humano cria é natural, porque é um ser humano que é um produto natural do planeta Terra. As nossas capacidades de inteligência e de aprendizado fazem parte da natureza do planeta Terra. Então não tem nada para ser jogado fora, porque não tem fora. Esses dias mandaram pelo Facebook, enfim, coisas assim, mostrando quantos chamados detritos de naves espaciais estão em volta do nosso planetinha, querido. E que de vez em quando eles vêm e fazem e caem aqui de volta. Não tem fora. Mesmo aquilo que a gente acha que está jogando fora do planeta, para fora da Terra, está em circulação à volta da Terra e volta para nós. Então tudo que você fizer, isso é a lei do karma, eu adoro. Eu falei, bem simples. Tudo que você produzir, que você fizer, de bem ou de mal, vai ficar circulando em volta de você. E uma hora vem de volta. Por isso que a gente insista, faça o bem. Porque se você fizer o bem, naturalmente esse bem vai ficar circulando por aí. E vai alcançar outras pessoas e vai voltar para você. Mas se você fizer o bem de uma forma muito egóica, como diria Freud, do euzinho pequenininho, eu que só penso em eu mesma, eu que é bom para mim, definitivamente você não vai ter muito sucesso. Porque o eu, este eu que você pode dizer, este saquinho de pele aqui, ele não está separado do resto. Nós estamos todos respirando juntos o mesmo oxigênio. Este oxigênio que já passou por tantas fases diferentes. Aquilo que nós soltamos como gás carbônico e que essas nossas amiguinhas, o povo de pé, como chamam os povos indígenas que são as árvores, o povo de pé pega o nosso gás carbônico, estão lindinhos, e transforma em oxigênio para nós de novo. Então, essa partícula de oxigênio que agora circula o nosso corpo, quantas outras espécies já circulou? Em quantas outras formas de vida se transformou para se tornar nesse oxigênio que agora vem e purifica as nossas células e nós soltamos esse gás carbônico, que para elas é o presente. A coisa boa, nós estamos todos em inter-relação, inter-sendo ao monge vietnamita que ele diz, o Thich Nhat Hanh, que ele diz que nós devemos ter uma nova palavra no dicionário que é inter-ser. Porque não existe o solto és, ele é, em relação a uma individualidade separada. Porque tudo que existe é esse inter-relacionamento de todos nós com tudo que existe. Esses dias um jovem me mandou um texto dizendo, monja, mais do que inter-ser, porque isso dá uma ideia de duas ilhas separadas que se comunicam, ele diz assim, existe uma outra coisa que chama trans-ser. E ele dizia isso porque eu falo muito que o que eu falo não sou eu, eu dou ensinamentos de Buda, eu aprendi uma tradição com a qual encontrei grande afinidade, e tudo que eu faço é passar os ensinamentos desta minha tradição. Eu não invento nada, eu não crio nada. Ele diz, mas na hora que a senhora fala em português pra nós, e que a senhora dá exemplos, a senhora está transformando um pouco o Budismo, que não é uma coisa congelada, fixa e parada, há dois mil e seiscentos anos na Índia Antiga. Isso ele diz é trans-ser. O ensinamento vem e entra em mim, e no momento em que eu o transpasso, que eu vou além, eu dou a ele uma nova significância. Não é bonito isso? Ele vai falar de um escritor, ele trabalha com teatro, esse jovem, e ele me manda isso dizendo sobre Shakespeare. Ele fala, Shakespeare não é uma coisa congelada e parada, ele está vivo. E na hora que os diretores de teatro, aqueles que vão usar as peças de Shakespeare, interpretam de uma forma diferente, e que vão dizer que aqueles personagens são marionetes. Os personagens de Shakespeare são marionetes. Há uma outra maneira de interpretar. A minha primeira professora do Zen Budismo, uma monja norte-americana chamada Charlotte Jokubeck. Charlotte Jokubeck, ela dizia sempre pra mim, quando eu ia fazer minhas práticas meditativas e consultá-las, ela diz, de certa forma, nós somos como marionetes. E as pessoas nos controlam, esse marionete. Eles estão aqui no controle. E diz, sorria, fique triste, fique brava. As pessoas mais íntimas nos controlam como se fôssemos marionetes. E nós vamos respondendo ao mundo, a esses impulsos, daquilo que vem de fora nós, e que tem, reverbera naquilo que temos em nós. E ela diz, existe um caminho. Um caminho de libertação, que nós vamos chamar, que é o Zen Budismo, que é a meditação. Um caminho de você perceber quem você é, o que você é. E receber, e perceber a resposta que você quer dar ao mundo. Não a reação. Reação é marionete. Me puxou, levanto. Me empurrou, empurro. A resposta que você quer dar ao mundo, você escolhe. Você escolhe como pensar. Você escolhe seus pensamentos. A gente acha que não. Não, eu pensei. O pensamento veio da onde? Quem nos ensinou a pensar? Me apresentou aqui, primeiro professor de filosofia, não é? Aí ensina a pensar. Você está pensando de um jeito, vem alguém e diz, olha, existe outra maneira de pensar, de pensar a realidade, de ver o que está acontecendo. Não é só o seu olhar. O seu olhar fica mais expansivo. Tem uma capacidade de ver mais, quando alguém te traz uma ideia nova. Se você tem uma ideia, e alguém te dar outra ideia, você fica com duas ideias. Você não perde nada. E às vezes nós brigamos pelas nossas ideias. Não é brigar por elas. É reconhecer que existem outros olhares. Isso expande a consciência. Ela não diminui, ela expande. Se você vai fazer uma compra, você leva um dinheirinho, você vai lá e compra, sei lá, uma flor. Você ficou sem o dinheiro e ficou com a flor. Mas se você tem uma ideia, e você troca esta ideia, você fica com duas ideias. Você nunca perde. Então desenvolver a capacidade do pensar, é ganhar sempre. Nunca perder. Porque você vai ter mais olhares, mais capacidades de percepção. Então quando vinham conversar com Buda, E naquela época, na Índia Antiga, 2.600 anos, Surgiu esse personagem, que se torna um grande professor. E vem pessoas de todas as partes, querer discutir com ele. E uma vez um jovem chega para ele e diz assim, Eu vim aqui, hoje, discutir a verdade com o senhor. E ele disse, que bom, não vai ter discussão. Porque se nós vamos falar a verdade, não tem o que discutir. A verdade é. Uma expressão que nós usamos em japonês, fala nyoze. Assim como é, é. As coisas são como são. A dificuldade é que muitos de nós não somos capazes de ver o que é como é. Porque temos o que o Freud vai chamar de ego, E que Buda vai chamar do seu eu menor, talvez. Que é aquele euzinho nosso que mascara, que pinta a realidade. E eu não vejo o que é como é. Ver o que é como é é muito simples. Não é nem bonito, nem feio. Não tem julgamento de valores. Percebe? Julgamento de valor entra depois. Primeiro você tem um contato com a realidade, Uma experiência com essa realidade. E ela é conscientizada. Então nós vamos dizer que um ser humano É composto de cinco agregados. Ok? Cinco agregados. Não é os cinco sentidos, não. Cinco agregados. Um deles vai chamar Rupa. Rupa é o corpo físico. Rupa, Vedana, Sanjna, Sansara e Vijnana. São cinco agregados. O primeiro é a forma física. Através da forma física, eu tenho sensações. As sensações se tornam percepções. As percepções viram e fazem conexões neurais. As conexões neurais tornam-se consciência. Yoga é chamado a ciência do yoga. A consciência. Não é uma consciência. Nós temos uma consciência para cada um dos órgãos dos sentidos. Temos outra consciência que gerencia tudo isto. Tudo que nós estamos agora percebendo pelos olhos, pelos ouvidos, pelo calor. Todos os nossos sentidos estão alertas aqui agora. Não é só a nossa atenção intelectual. Está tudo alerta aqui agora. Estamos percebendo tudo. E temos este grande computador. Tinha um amigo meu que chamava José Ângelo Gaiarsa. E ele dizia que nós temos um computador de última geração que nós usamos apenas para somar e subtrair. Nós não estamos usando essa capacidade. Então nós temos um computador extraordinário que está tudo percebendo. E essa consciência que gerencia tudo que entra pelos órgãos dos sentidos. Aí tem mais uma. Esta daqui leva e traz. É uma danadinha. Tudo que aparece, que entra para você, ela correndo vai lá para a nuvem. Para essa grande memória. E dessa grande memória ela abre esse arquivo e tira alguma coisa, algum referencial e traz de volta. Para a maneira como você vai responder a isto que os seus sentidos estão recebendo. É extraordinário. Isso é rapidíssimo. Diz que é mais rápido do que um homem jovem estalar os dedos. Tudo isso acontece em milésimos de segundo. É muito interessante pensar como é que essas pessoas, este homem principalmente que se chamou Buda, que viveu na Índia 2600 atrás, percebeu isto. Ele não tinha a tecnologia que nós temos hoje. E hoje a nossa tecnologia científica apenas confirma aquilo que ele experimentou. Então nós temos um caminho, ele foi um Yogi. Agora eu vou contar um pouquinho a historinha dele. Já que eu já falei dos cinco agregados. E os cinco agregados são vazios. Ai que medo. Vazios de uma identidade fixa ou permanente. Não há nada fixo nem nada permanente. Nada. Não tem alma fixa. Ai vocês não vão gostar. Porque o Yoga não ensina assim. O Zen não combina tudo com o Yoga, não. Não é tudo combinado. O Zen não tem nada fixo nem nada permanente. Não tem alma. Ai que medo. Vocês seus desalmados. Não tem a ideia de uma alma que seja fixa, permanente. Uma alma que vai passar a transmigrar de um corpo para outro. Para nós isso não. Buda não ensinou assim. Ele vem dessa tradição. Ele vem do hinduísmo. Ele lembra um pouco a história de Jesus de Nazaré. que vem do judaísmo e que vai mudar alguns conceitos judaicos. Ele vai fazer uma transformação e criar um novo grupo. Shakyamuni Buda é um homem da Índia. Ele nasce príncipe num castelo. Ele é muito mimado e muito bem tratado como algumas crianças de hoje em dia que vivem com seus carros blindados por aí, né? Então o contato dele com a realidade é um contato muito superficial. Eu tenho um grande irmão meu do Dharma que mora em Nova York e ele hoje em dia trabalha com moradores de rua e faz projetos de meditação nas ruas. E ele me contou que ele era filho de um grande banqueiro quando era criança. E eles moravam em Los Angeles, na Califórnia. E o pai dele tinha um carro que na época talvez fosse blindado, não sei. E que ele dentro do carro do pai, ele via os moradores na rua e ficava pensando, quem são essas pessoas? Por que elas estão assim, tão sujas na rua? Mas ele nunca desceu pra falar com elas porque ele estava com o seu motorista, com o seu segurança. E nunca lhe ocorreu descer. E depois que ele vai ficar um homem adulto, ele hoje em dia trabalha com essas questões sociais bem interessantes, chama-se Genro. E ele vai todos os anos pra Auschwitz. Há um projeto em Auschwitz que as pessoas vão passar cinco dias dentro de Auschwitz orando por todos que morreram lá. Isso é Zen. Eles oram por todos que morreram em Auschwitz. Por isso é muito importante ninguém pensar nesse estado de pureza. Que eu vou selecionar pessoas especiais pra serem meus alunos, pra praticarem comigo. Só aqueles, por exemplo, no yoga. Só quero pessoas que sentem em lotos completas. Não. Eu quero os gorduchos. Eu quero aqueles que são muito rígidos. Eu quero todas as pessoas. Eu quero entre meus alunos aqueles que são inteligentes e aqueles que têm muita dificuldade de aprendizado. porque senão não tem graça. Eu não quero formar elites. Eu quero tocar o coração de cada ser humano pra que cada um desperte e desabroche no melhor do seu potencial. E que possa ser este ser maravilhoso com a sua qualidade e além da sua qualidade. Mas não limitar e dizer tem um modelo perfeito e é este modelo perfeito que nós queremos copiar. Não é por aí. Não é por aí.